Bom dia galera, tudo bem? Como é que vocês vão? Ixi, Corpo de Bombeiro do Estado de Goiás Tá vindo um bombeiro ali Vem até um capitão ali em pé, não sei se ele tá esperando a carona Vai vendo Tem que pegar a faixa da esquerda, viu pessoal? Vou pegar aqui agora Ah, vai arrumar o caminhão Parou ali Ó, tá vendo? Aqui é bacana, IPMRK, mas caminhão É, por isso que eu falei pra vocês que no outro vídeo eu tava falando Que eu vou ter que parar em Goiânia, numa avenida lá Pra fazer uma compra A gente passa pelo anel viário Pega o Jardim Guanabara, pega a BR-153 Passa na garagem e abastece Porém, são poucos lugares que dá pra você parar um caminhão dentro Pra você fazer compra Aí o cara vai avançar o sinal Aqui não tá de boa Aqui é temporizado Você tem que ficar na faixa da esquerda aqui, ó Como é que eu vou sair da faixa da esquerda? Olha lá embaixo o carro parar Então dependendo da situação que você tá no interior Ali já tá andando Agora eu vou parar, vou colaborar, ó Ó, deixa eu ver aqui Agora vai dar, ó Ele parou um câncer todinho e pensa Vou fazer a culpa no meio da pista Tem que olhar pro retrovisor, hein pessoal Vou pegar a faixa da direita Porque aqui dá pra pegar Depois daquela lombada ali em cima não dá mais Aí deixa o pessoal passar aqui, ó Liga a seta, passa pessoal Viu? Tem que dar segurança pro automóvel Tem que saber que você tá na faixa da direita e não vai apertar ele Ó Depois do semáforo já não dá Vou botar meu controle de subida aqui, ó Controle de saída e rampa que chama Ó, vou parar um pouquinho pra você entender Ó, vou parar aqui, ó Frear, vou tirar o pé, ó Ele já caiu pra primeira, ó Vou tirar, ó Não desceu, vou acelerar, ó Ele força, agora vai, ó Olha que legal Quase todo caminhão tem isso Porque esse caminhão eletrônico se você segurar no manete Ele corta a aceleração Vou tirar o pé, ele tá andando, ó Sozinho, vou pisar no freio De boa Vou tirar o chapéu de chapéu aqui Vou tirar o chapéu que é refrescante Já tô com calor, galera Aí, aqui é Nerópolis, pessoal Goiás Quem não conhece Esta é Nerópolis Goiás, Brasil Tá vendo os locutores, vai ver Louco todo Louco total Vai ver Aí, esse aí deu Aí, esse aí deu certo, né Pra desviar do trator ali Mas aqui é Nerópolis Agora mesmo já vou ligar a seta pra esquerda Tem um mais parado lá em cima, tá vendo? Não, tá não Tá com o freio aceso Tem que ficar veaca Aqui você tem que ser de longe Você tem que ligar a seta e sair fora Ah, mano, é muito perigosa Olha, olha Olha o buraco Olha lá, opa Bonita carreta, né? Ele leva alguma coisa que tem que ser ventilada, tá vendo? Ó, vou tirar o pé do freio, ó Vou acelerar Não desceu, ó Bacana Montou a distração Porém Já vou dar seta Daqui a pouquinho Vou aguentar um pouquinho Que aqui o pessoal é o seguinte Você começa a ver uns carros parados ali Você dá seta e ninguém sai da frente Tá? Deixa eu passar só esse caminhão que tá Deixa eu baixar o vidro aqui Que ele tem que sofrer pra ficar com certeza Então, beleza Agora sim, vou pegar a parte da esquerda Eu não saio nela, ó Ó, vou ficar nela Por que que eu vou fazer isso? Vou explicar pra vocês Porque ele na frente é cheio de carros parados Já não passa eu junto Ó lá em cima lá Você tem que olhar caminhão É assim, carreta Você olha de longe Ó lá, um carro estacionado na beirada da calçada lá Caminhonete, tá vendo? Parece que ela vai até sair Então Você tem que dirigir olhando pra longe Caminhão é assim que funciona Liga a seta de mentirinha aqui Só por causa do Se vier um guarda aí Não pensar que você tá errado Ó Agora sim Limpou, vou dar a seta pra direita Pra liberar o trânsito Hoje tá bem obediente o trânsito Deixa eu dar mais uma estudada aqui Vou olhar pra frente Aí, agora sim Vou dar a seta pra direita Tá limpa a cidade, ó O pessoal aguardou Vou vir devagarzinho pra cá Vem devagarzinho Pronto Se liguei a seta, pode passar, pessoal Porque aqui costuma ter carro estacionado Principalmente naquela faixa de lá Aí você não consegue passar Olha como é que é a vida interessante, pessoal Trabalhei com betoneiro Aqui é na aeróbola, pessoal Cidadezinha boa, bonita Eu tinha vontade de morar na cidade assim, ó Menor Mas mesmo, né? Goiânia também é muito boa Eu trabalhei Eu fiz um... No serviço de betoneiro Eu encabei... Eu descarreguei o concreto Nessa cabeça Dessa... Essas cabeças Vou fazer essas práticas Eu chamo isso aqui É... Passarela Um dos anos, cara Do... Nossa, quantos anos eu não tenho? 40 por hora Freio de motor Tá ligado? Vamos segurar um pouquinho Ó... Vamos ver quanto 57, 56 Bom... Agora eu vou apertar a roda livre, ó Tem que ter 40 mesmo Deixa ele descer até lá embaixo Deve ter outro rodar lá na beira A esquerda aqui antigamente era Quero Não sei se eles... Acho que eles mudaram o nome Ele fabrica aqueles feijãozinhos, milho, muita coisa Muita coisa de milho e de tomate também Bom produto, gosto muito desse produto Bom, vamos encerrar aqui, pessoal Nerópolis, tudo de bom O que que tá escrito aqui? Nerópolis O doce... Tempero do Brasil Isso aqui que tá temperando aqui, né? Isso é doce que tempera o Brasil, pensa Vai sair bacana ali, tá bom Aqui eu vou fazer a curva aberta, pessoal Ó... Pra dar espaço pra quem quiser entrar, ó Vou ligar pra esquerda Vou ligar pra direita E continua a minha faixa aqui, ó Quem quiser contornar a rotatória, contorna Eu trabalho assim Pode ser no rodotrim que eu faço isso Joga um pouquinho no meio aqui Mas tira o pé do acelerador Pra fazer a curva de boa Olha lá, a outra faixa ficou livre, ó Assim que é o profissionalismo É assim que mostra a qualidade do motorista Já ali, como o cara parou Não dá pra parar muito perto do Caldavala Aqui eu vou de boa aqui Vai passar um caminhãozinho aqui, ó Firmar aqui até pra passar perto da carreira Com cuidado, tá? Aí, de boa É o rodotrim que me passou lá em cima Bandeira do Brasil E eu... E é um colo aqui de muita coisa Essa empresa Quero dar muito emprego Pra esse pessoal aí, né? Ó o outro ali Vou dar a seta pra esquerda Pra não dar risco pro rapaz aí Não sei se ele é um pedestre Eu acho que é um pedestre Ele quer pisar na terra, né? Cuidando A carreira tá no acostamento Vou jogar pra cá de boa Trans... Pá... Dense Escrito... Esquisito o nome 46 Pra cá de valeu Não sei o que que eu queria Entendi Então tchau, pessoal Vamos chegando em Goiânia Vamos parar ali no mercado Fazer uma compra E é isso aí Saudade quando eu puxava milho pro nordeste Ali era bom, viu, cara? A gente só dá valor depois que sai, né? Mas é isso aí Tem até uma firma boa também que eu lembrei Ela puxa... Eu esqueci o nome dela Ela puxa óleo pra... Lá do... Do norte, né? Lá de... Ou a de Palma Que é o dentro dele Uma garagem por aqui Lugar bom, viu? Bonito, né? Nenob, você vendo? A gente tinha vontade de morar no... A gente vai cansando, né? Você mora num determinado lugar a vida inteira Em determinado local A empresa que eu falei que tinha vontade de trabalhar nela Ela puxa óleo É um serviço bom também Eu puxei óleo É óleo vegetal Ela entra nesse lugar Antigamente tinha essa entrada Não entra aqui no posto Ela era por trás do posto Pra você ver que bonita a cidade Ele vai acabar na bachada ali Já não é... Aí não... Talvez ainda seja Nerópolis Eu não sei Ó... Hospital, ó... Bacana Pronto de socorro Psiquiatra, etc Ó o bairro, cara Bonito, hein? E cresceu, viu pessoal? Então você passou por Nerópolis A cidade doce O doce tempero, vai vendo? Coitado, os empresários gastaram um dinheirão Nunca mais vão construir suas obras aí, né? A dificuldade, né? Essa árvore toda a vida esteve aqui, ó Não lembro direito onde que era a empresa Tinha uma empresa aqui Alô, pessoal Acabou Nerópolis Tchau, tchau Acabou não, né? Fica com Deus, Nerópolis E vamos descendo Tudo de bom Boiás é um milírio